E aí, meu povo? Vocês estão aí? Não dá pra ver vocês, mas eu imagino que estão, não é? Eu imagino que estão em mais uma quinta-feira nossa, uma quinta-feira de redação, não é? Dentro desse contexto de complementaridade, desse início, não é? Nós estamos pensando muito nesse momento agora sobre os passos iniciais mesmo da redação, não é? Desse momento em que você recebe a sua proposta, que você vai lidar com esses instantes iniciais que parecem que não significam nada, mas que significam muito, não é? E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Eu sou Teófilo Bevilacqua, professor de redação, e eu espero que vocês mandem suas dúvidas sobre esse princípio. Nós vamos tratar hoje ainda sobre essa preparação do planejamento do texto, sobre esse vínculo inicial e sobre essa certeza que se deve ter a respeito da tese, a escolha da tese que você vai fazer no seu texto, certo? Então, mandem suas dúvidas e nós vamos poder dar continuidade a tudo aquilo, preparando para os próximos passos. Hoje, nós vamos ainda ter no final a presença do nosso galã, não é? Davi aqui, mas André quer passar um recado para vocês. Galera, é só para dizer que vocês podem estar pensando, gente, mas cadê o André, mas cadê o Davi? Davi está preparando uma surpresinha para vocês no final da aula. Então, fiquem com a gente, não é, professor? Fiquem com a gente, porque além dessa aula incrível, na verdade é, além da surpresa do Davi, vai ter uma aula incrível, super massa. Então, galera, se você está assistindo, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba Enem Action, manda uma mensagem por lá, manda foto, né, professor, assistindo a aula, que é legal. Sim, sim. O professor gosta, é super tecnológico, fez stories no Instagram dele, gente, sigam lá. Qual é o seu Instagram, professor? Teófilo Bevilágua, é professor Teófilo Bevilágua. Pronto, arroba professor Teófilo Bevilágua e sigam e sejam felizes, porque ele faz muitos stories muito bons, super produções, eu queria que vocês vissem, assistam os stories que ele fez antes da aula e assistam também os stories do Enem Action, tá? É isso, professor, vamos lá? Gente, então vamos lá, vamos sem muito blá, 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 não é? É uma sequência, não é? Você está lá sentado, recebeu a prova, dá de cara com o tema, não é? Eu disse para vocês nos nossos encontros anteriores, não é? A respeito disso, quer dizer, essa leitura do texto motivacional e a posterior leitura do tema, quer dizer, eu leio o texto motivacional para meio que compreender o tema, não é? O texto motivacional não é uma fonte argumentativa de onde você vai retirar argumentos, certo? Então eu leio para ver o tema, etc. Não é? Bom, no tema, eu tenho que saber lidar com esse tema inicialmente para eu poder tomar decisões importantes no planejamento do texto. No material de vocês, que está disponível na plataforma do Enem Action, eu coloquei o seguinte, eu coloquei o tema do ano passado. Vamos escrever aqui no quadro para a gente tomar esse ponto inicial. Então, no ano passado nós tivemos manipulação, vejam só, manipulação, vocês vão de lembrar, manipulação do comportamento, manipulação do comportamento, do comportamento, do usuário, do usuário, do usuário, do usuário, pelo controle de dados na internet, pelo controle, pelo controle de dados na internet. Então pronto, vocês estão diante disso daqui, vamos simular aqui o que vocês tiveram lá em 2018, ano passado, certo? Foi isso que foi entregue aos candidatos, não é? Quer dizer, então, inicialmente, deixa eu pegar aqui um giz de outra cor para ficar uma coisa carnavalesca, inicialmente nós lidamos com esse enunciado, não é? A análise desse enunciado é fundamental para quê? Para as decisões que eu vou tomar. Então duas questões devem ser consideradas nesse momento de análise do tema para eu poder fazer o meu pretexto, o meu planejamento, não é? Primeiro, o primeiro aspecto eu vou chamar de o núcleo temático, não é? Olha a revisão, o núcleo temático, não é? O que é que eu estou chamando de núcleo temático? É o conteúdo temático fundamental. Sabe, uma célula tem o núcleo, não é? É como se o DNA temático fundamental disso daqui, não é? E depois eu preciso observar, não é? O que é que eu tenho de apoio, apoio nesse enunciado. Veja que as últimas propostas do Enem não fazem pergunta, por exemplo. O Enem não faz uma pergunta no seu enunciado tema. Nós temos o enunciado tema, né? Nós temos o enunciado tema, eu tenho que perceber o que ele tem de fundamental, de essencial. E quando eu olho para esse daqui, eu percebo o seguinte, manipulação do comportamento, do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Bom, uma primeira questão que se coloca na análise desse tema é que há uma situação problema explícita. Há uma situação problema explícita. E por que que eu estou enfatizando essa ideia de explícita? Porque já caíram temas no Enem em que não havia uma problematização explícita no enunciado tema. Por exemplo, os efeitos da lei seca no Brasil. Veja, os efeitos da lei seca no Brasil, não há uma problematização clara. O que sugere que o próprio aluno tem que problematizar. É diferente, seria diferente, por exemplo, se fosse o desrespeito à lei seca na sociedade brasileira. Haveria uma situação problemática imediata. Nos últimos anos, entretanto, tem se priorizado a explicitação da problemática. Então, o que que eu tenho aqui de núcleo temático? Eu tenho a manipulação de comportamento, né? Que não é a manipulação de comportamento em qualquer lugar. Veja, a ideia de manipular comportamentos, ela está presente em muitos contextos históricos, né? E o nazismo está aí para provar isso. Ela está presente em muitos contextos da nossa sociedade, não só no âmbito da internet. A ideia de eu criar uma condição psicológica ou uma condição, uma micro-social num determinado ambiente que não da internet, né? Eu não vou fazer aqui citações para não parecer que eu estou elegendo algumas que pareçam manipular. Mas eu estou dizendo que a ideia de manipular, ela sempre esteve presente na ideia de homem, quer dizer, a influência. A questão aqui na análise que nós devemos fazer no enunciado desse ano é o valor negativo que a ideia de manipulação sugere. Então vejam vocês, manipulação, porque é possível que alguém influencie alguém para o bem. Aqui nós temos a ideia de manipulação dos comportamentos, né? E o comportamento de quem e onde? Aí nós temos o restante do enunciado. É o comportamento do usuário, né? No ambiente da internet, por um tal controle. Então, há uma manipulação, há uma manipulação a partir do controle de dados desse usuário, não é? E essa manipulação tem por consequência mudanças de comportamento, não é? Essa manipulação, portanto, tem por consequência mudanças de comportamento. As primeiras questões que surgem a partir da identificação clara, clara, do núcleo do tema, é importante que você parta de uma coisa muito básica. Por exemplo, o que que motiva esse problema? O que que causa isso? Né? Quais são as consequências sociais disso, né? Contra quem essas consequências atuam? Quais são os efeitos que isso impõe a dinâmica da cidadania, por exemplo? De que maneira a cidadania é ferida por problemas como esse ou por consequências como essas, não é? O que que eu tô sugerindo, gente? Eu tô dizendo é que esse momento inicial é um momento de pensamento e não de improviso. O seu texto não pode ser resultado de improviso. Então, em termos de como lidar com ele, primeiro, identifique o núcleo. Veja, a persistência da violência contra a mulher. O que é o núcleo? É a violência contra a mulher. O que que eu tenho de palavra de apoio? Ela persiste. O que que o interpreto desse persiste? Que algo já foi feito, porém, ela persiste. Aí eu parto dessa coisa mais abrangente, mais genérica. O que que motiva pra mim essa problemática? Que consequências tem? Esse núcleo temático, ah, eu lembrei de um filme que tem a ver, uma notícia. Quer dizer, eu vou elaborando ali umas perspectivas que me dão condições iniciais de colocar na mesa da minha consciência elementos possíveis de serem utilizados no meu texto. Lembrem, lembrem, lembrem sempre que o objetivo do seu texto dissertativo argumentativo é defender um posicionamento. É defender uma tese. Nunca é tarde pra que nós digamos isso. Sabe por quê? Porque muito texto do Enem, embora bem escrito do ponto de vista sintático, do ponto de vista semântico, do ponto de vista formal, das relações internas, ele peca justamente por não cumprir o que se espera dele. Às vezes ele tem uma introdução, às vezes ele tem um desenvolvimento, às vezes ele tem uma intervenção social, mas a função que esse texto deveria cumprir nessa sequenciação esperada, introdução, desenvolvimento e intervenção social, ela é corrompida. Por que ela é corrompida? Porque o aluno ou aluna acaba não escrevendo o que deveria escrever. Ou seja, acaba não apresentando uma tese sobre o que nós falaremos hoje e depois argumentos. Ele acaba informando algo sobre o tema, falando o que é o tema, falando como é na sociedade brasileira, ou seja, apenas fotografando o que é a realidade. Mas a fotografia da realidade está nos nossos olhos? De fato, você deve apresentar no seu texto o que é a realidade, como ela se apresenta. Mas eu preciso também saber sabe o quê? A tua opinião. A tua opinião. Ei, vem cá, todo mundo tem opinião. Não é? Desenvolva essa, olhando nos teus olhos, desenvolva essa capacidade crítica de não olhar para a realidade como esse pó, que passa, que voa. Não é? Lia mais. Não é? Desenvolva mais uma capacidade de olhar para a realidade e tentar explicar criticamente. E não só dizer a realidade é assim. Não é? É necessário esse posicionamento crítico seu. Certo? Então, aqui no próprio exemplo, sobre a listagem que eu falei na última aula, a respeito desse tema, vejam só vocês. Aliás, vocês que estão me assistindo agora, vocês colocariam que pontos a partir desse tema e a partir da reflexão de vocês? O que chama a atenção de vocês? Ou o que é que chamou a atenção de vocês? Gente, eu estou falando de planejamento do texto. Eu não estou falando de improviso. Aí no material de vocês, vejam só. Eu coloquei pontos que eu não vou elencar aqui, mas a partir desse tema do ano passado, o que poderia vir à minha cabeça ali para eu listar, jogar na mesa e perceber, não é? Alimentem a cultura de vocês agora, para não improvisar na hora da redação do Enem. Então, olha, o primeiro ponto que vocês veem aí no material, a série, olha o meu inglês, Black Mirror, bom, foi mais ou menos. Foi bom, André? Maravilhoso. Bom, na verdade eu não achei, né? Ó, internet, oposição entre o que há de bom e ruim, a fragilidade dos conhecimentos virtuais do usuário, publicidade, marco civil da internet, comportamentos direcionados para um fim, uma finalidade, teria a ver com comércio, teria a ver com questão da politização, né? De que maneira esse recolhimento de dados da internet possibilitaria essa mudança ou esse modelamento de comportamentos, né? Gente, só uma dica, sempre coloquem o conceito de cidadania em meio a essa situação problema. Quer dizer, de que maneira, atenção, de que maneira a problemática do comportamento sendo manipulado fere a cidadania dos indivíduos vítimas disso? De que maneira mulheres agredidas por uma violência que persiste? De que maneira a cidadania dessas mulheres e das consequências sociais que ela traz fere a cidadania? De que maneira surdos que não têm o direito efetivo à educação brasileira? De que maneira o conceito de cidadania, através desse exemplo tema, é ferido o conceito de cidadania? Ei, estude o que é cidadania, né? Para que você tenha essa questão crítica. Quer dizer, será que a problemática que é colocada por esse tema, não é? Por exemplo, a questão da violência ou da manipulação. Será que o meu conceito de cidadania corresponde à realidade? A ideia de democracia, por exemplo, não é? Leiam, gente, tem muita série, tem muito documentário para isso. Então eu coloquei aqui objetivos econômicos, objetivos criminosos. O importante nesse começo é justamente que você, num cantinho lá, estabeleça esses pontos. Aqui, vejam só, a partir da apresentação desses pontos, como poderia ser definida a tese? Aqui vem um ponto fundamental. Sabe o quê? A tese, gente, eu vou colocar... Eu virei agora, eu não vi tudo apagar. Eu tinha a impressão de que ainda tinha, mas as coisas do oculto e tudo. Olha só. Eita, tem aluno meu que diz que eu só falo em tese. Tese, gente. Tese, antes do rascunho, ó. Ó, 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 pra dar uma ênfase cinematográfica. Tese. O que é tese? Não é? O que é tese? Tese é o fundamento básico do seu texto. O seu texto vai defender uma tese. Né? Tese, o que é uma tese? Atenção, definição de tese. Tese é o raciocínio sobre o tema, um raciocínio crítico, uma declaração crítica, que você vai fazer no interior do seu texto. Então, quando você pontua ali muitas coisas, é importante que você faça essa escolha do que pode vir a ser, do que é a tese, do que pode vir a ser o primeiro argumento do desenvolvimento, o segundo argumento do desenvolvimento, não é? Mas é necessário. É necessário que o seu texto tenha uma tese. Gente, vejam só. Diante de um tema, deixa eu fazer aqui um círculo super perfeito, diante de um tema, você só tem 30 linhas no máximo. 30! Não dá pra sair escrevendo de maneira aleatória, não. A relação, no interior, e eu já coloquei isso aqui, a relação do seu texto é basicamente isso, ó. É basicamente isso. Uma tese, depois vão ser apresentados argumentos sobre ela, e depois uma intervenção social sobre o que se problematizou. Mas é necessário ter a tese. Todo o restante do texto, a partir do desenvolvimento, funciona pra defender a tese. Não é? É uma declaração inicial. Vejam só, gente. Vejam vocês que estão me assistindo. Imagine que o amigo seu não fala com uma amiga sua ou não foi com a cara dela. Certo? Ele não foi com a cara dela por algum motivo. E você quer defender a sua amiga. Não é? O que você vai fazer? Você vai apresentar uma tese de que ela é muito legal. Não! Ela é muito legal. é uma tese. Porque é uma declaração que é específica, argumentativa e única. Não é? Então, suponha que isso seja a sua tese. O que você vai fazer em seguida? Porque a tese sozinha é só uma declaração argumentativa. Não é? Ela só tem valor de verdade quando, no desenvolvimento, você apresenta argumentos que a expliquem. Não é? Então, você vai dizer que ela é legal e vai explicar. Ah, é uma pessoa muito compreensiva. Por exemplo, você vai usar esse argumento para explicar que a sua amiga é compreensiva. E vai explicar porque que ela é compreensiva. Não é? Você muda de parágrafo depois e diz que ela é uma pessoa muito amiga dos amigos. E também vai explicar porque que ela é amiga dos amigos. Não é? Então, tese basicamente é isso. Olha e veja só o vendedor. Um vendedor qualquer de qualquer produto que seja. Um vendedor, por exemplo, de sapato. De sapato. Não é? Qual é a tese básica de um vendedor de sapato? Esse sapato é o melhor que você pode fazer é comprar esse sapato. Não é? Em seguida. Não é? Porque se ele colocar só isso, vai ser só uma declaração. Em seguida, ele vai apresentar argumentos que justifiquem... Atenção. que justifiquem essa declaração. Ele vai apresentar qualidades técnicas do sapato, qualidades físicas, qualidades funcionais, vai comparar com outras lojas, não é? Comparação também é um recurso argumentativo e por aí vai. E tudo o que ele fizer a partir do momento da explicação é pra provar para o consumidor de que aquele sapato é o melhor. ele poderia ter falado outra tese, gente. A tese não é uma verdade absoluta. Vejam só. Diante de um tema, diante de um tema, o Davi pode apresentar uma tese a respeito desse tema. A partir de um ângulo, a partir de uma perspectiva dele. Não é? O André pode apresentar uma tese a respeito desse tema. Eu, com outra cabeça, com outros valores, porque também a criação da tese ela mexe muito, além dos seus conhecimentos, ela mexe muito com certos valores ideológicos. Né? Tem uma frase famosa que diz que, se eu não me engano, é do Leonardo Boff, né? Que cada ponto de vista é a vista de um ponto. Né? Cada olhar sobre a realidade depende muito do meu lugar, do mundo, do meu lugar de fala. Mas a tese, se nós pudermos, nós agora, falando especificamente da tese, se nós pudermos clarificar o que é tese, nós poderíamos dizer que é uma declaração, é uma frase sintética, a tese, ela é argumentativa, atenção, gente, a tese é argumentativa, argumentativa, e o que que significa isso, você que está me assistindo agora? O que que significa isso? Sabe o que que isso significa? Que ela não é uma mera constatação da realidade? A tese é um juízo de valor específico. É específico? Eu poderia fazer alguma coisa? Por exemplo, eu poderia pegar esse daqui, ó, vejam só, vejam só, eu poderia dizer que isso é um boneco, eu poderia dizer oi boneco, tudo bem, e dizer pra vocês, vejam só, ele é um boneco, não é? Veja, se eu digo, ele é um boneco, isso é uma tese? Vocês que estão me assistindo agora, se eu digo, ele é um boneco, isso é uma tese? Sabe por que que não é? Eu ouvi daqui você dizendo, porque isso é um fato, como é que eu vou defender o fato de que isso é um boneco? A tese permite a defesa, outro ponto de, outra questão, tese que é tese, ela primeiro permite uma visão contrária, agora, por exemplo, se eu disser, ele é um, vejam só, ele é um boneco, ouçam aí, ele é um boneco e é lindo, maravilhoso, é só uma constatação da realidade agora? Não, sabe por quê? Porque agora eu estou me posicionando a respeito dele, e eu estou abrindo espaço para que outra pessoa pense o contrário, outra pessoa pode simplesmente dizer, sabe o quê? Que ele é horroroso, outra característica da tese, gente, a tese polemiza com a realidade, então, ela é argumentativa, na introdução é onde ela se coloca, vejam só, a tese, ela é colocada na introdução, então a tese é um posicionamento específico, o ideal é que tenha apenas uma declaração argumentativa, não é? A gente vai aprofundar mais isso na sequência, mas uma declaração argumentativa é uma declaração, atenção, sintética, por que que a tese é sintética? Porque muita gente se empolga na introdução, fazendo sabe o quê? Explicando, argumentando, e cada um no seu quadrado, ou cada um no seu parágrafo, cada um no seu lugar, veja a lógica, eu apresento a tese, uma declaração específica, uma declaração específica que em seguida, no desenvolvimento, vai receber uma argumentação, mas primeiro, obviamente, eu preciso o quê? Apresentar essa declaração, não é? Eu tenho outras características, mas eu sei que, para o prazer de vocês, para a alegria, geral da nação, ele chegou, ele não chegou por acaso, ele chegou com a voz que ele tem e todo mundo gosta, eu estou falando de quem? Do Golias? Não, do Davi, ficou péssimo isso daí, mas, vai lá Davi. Foi um ótimo boa noite, obrigado, viu professor? Professor, por sinal, boa noite, viu? Boa noite, boa noite Davi. Estava aqui atrás vivendo há um tempinho, mas o anenzeiro não sabia, estava aqui só escondidinho, mas estava já fazendo aqui os stories, inclusive convido você a vê-los no nosso Instagram, arroba, é nem action, lá a gente está fazendo hoje, professor, uma espécie de coletânea, pode ser uma coletânea de melhores momentos, a gente está botando, na verdade, as melhores citações da aula de hoje, então a gente vai se dedicar a isso, a primeira já está lá, você pode ver, a primeira foi a André, inclusive, que ouviu e me deu o toque, tu lembra da frase, André? A gente vai ter que consultar nos stories, né? Tem que consultar, mas é uma frase muito bacana, se você ficou curioso na dúvida, vá no arroba, é nem action, sempre relacionada ao conteúdo, professor, tem um que eu esqueci, agora não sei se você vai lembrar, mas é uma que falava de realidade, fotografia, olhos, eu lembro dessas três palavras-chave, não sei se você vai lembrar, mas era uma coisa assim, a realidade é uma fotografia tirada dos olhos de quem veio, uma coisa assim. Ah, foi, filosofia, sim. Rapaz, eu me arrepiei todinho, queria botar essa frase aqui, mas infelizmente não lembrei, passou em branco, mas a outra a gente colocou e está lá brilhantemente no nosso stories com o aval do queridíssimo Teófilo Bevilacqua, já já o argumentoso vai entrar na sua aula, viu professor, para brilhantar. Cadê o argumentoso? Pois é, é uma surpresa aí que fica sempre... Já estou traindo o argumentoso. Pois é, já está traindo, inclusive essa foto ficou maravilhosa e está lá no nosso stories também, viu? Parece até com aquele... Não, vamos deixar para lá. Tudo bem, o que é que será? Agora eu fiquei curioso, né? Não. Tu sabe o que é, André, que ele fala? Não. Não, dá para ver, gente, ó. Ó, coisa muito... Atenção. Vai lá, vai lá. Sem querer aparecer, sem querer... Isso daqui parece com alguém brasileiro, olhe bem. Opa. Hein? Hein? Fica aí no ar. Não dá dicas. Olha, oi. Vai lá. Davi, e aí? Fica aí no ar. Professor, temos aqui alguns comentários de enenzeiros que nos assistem. Primeiro, temos um enenzeiro professor. Professor com um S só, porque é professor de espanhol. Ah, é? Estou falando do Rodrigo Fuerte? Ah, é? Nosso professor, nosso hombre comentou aqui, nosso Enem Action está ligadinho na aula de hoje aí. Oi, Rodrigo. Ele que é professor de espanhol, também ensina português, e aí está aí assistindo. É muito bacana quando a gente tem professores assistindo aulas. Com certeza, mas você está mesmo na laia, né, Rodrigo? O pessoal de letras é uma laia. É verdade. Tia Pathy veio aqui na segunda passada, a Patrícia Viana, para dar o nosso especial de São João, aula de português. Rapaz, tinha três professores assistindo a essa aula. Dois de português, um de química. Estava lotado também de professores, então é sempre um prazer recebê-los aqui no nosso Enem Action. Se algum outro professor estiver ouvindo a gente, comente também, né, Teófilo? Façam críticas e ajudem a melhorar. É isso aí. E a Adriana Oliveira perguntou se a aula é gravada e a resposta é sim. Sim, duas vezes. Primeiro, porque é gravada, porque é ao vivo. Segundo, porque é gravada, porque fica armazenada no canal do YouTube, a Widen Educacional. Olha aí, Rodrigo falando Olá, que tal? Olá, que tal? Rodrigo Fuerte, tudo bem? Não sei, não sei falar espanhol. Desculpa, Rodrigo. Rodrigo, precisamos de umas aulas. No caso, eu. Pois é, Teófilo. E aí, essas aulas ficam armazenadas respondendo a pergunta aí da Adriana. Essas aulas ficam armazenadas na Widen Educacional. Inclusive, a de ontem já está lá. A de hoje, assim que acabar ao vivo, também vai estar. Você sempre pode assistir e reassistir. É por isso mesmo que a gente, às vezes, faz até aulas sequenciadas, né, professor? Como essa, que é a segunda parte da aula que tivemos há 15 dias, né? Olha, o Rodrigão comentou aqui, estou adorando a aula. Que energia maravilhosa, Teófilo. Valeu, Rodrigo. Fuentes? Fuerte. Fuerte de forte. Ah, sim, está certo. Sim, sim. Está certo. É isso aí. Show. Vamos que vamos, Teófilo. Vamos lá, então. É, gente, eu queria que vocês olhassem aí o material, porque eu estou falando de tese, né? Veja, tese, dentro do universo de um tema, é um ângulo. Veja, tese, eu já bati as costas aqui, já deixei tudo aqui, é, é bom, qualquer, bom, é isso, sintética, argumentativa e sintética. Gente, é a tese, ela é o ângulo que você escolheu para argumentar. É a declaração crítica a respeito do tema. Veja, tese é um ângulo, tese é o ângulo que você escolheu. Sabe por que tese é o ângulo? Porque você tem, poderia ter muitas abordagens críticas e observe o que eu estou falando sobre crítica. Crítica não é falar mal. Vulgarmente, a gente diz, ah, fulano me critica o tempo todo. É, no sentido de falar mal. Crítica na redação do Enem é a análise que nós fazemos da situação problema. Veja, o Enem te dá uma situação problema, né? Coloca nos teus olhos uma situação problema. Você tem que encontrar, porque sabe que só tem 30 linhas no máximo. Porque sabe que tem que ter uma tese. Porque sabe que em seguida argumentos e depois a intervenção social, a prova do Enem é uma prova de escolha, gente. É muito importante que você vá para o desenvolvimento, para o rascunho, já com uma tese lá especificada, no cantinho, né? Uma declaração tese que nós vamos aprofundar ainda nos nossos encontros. Mas, por hora, eu quero que você saiba o que é tese, a importância dela para o texto. O que o seu texto vai fazer em seguida é agir, atuar em função de defender uma tese, não é? A partir desses exemplos que eu dei, mais cotidianos, você mais ou menos percebe, não é? E eu fiz o seguinte, olha, aí no material de vocês, e a nossa mais que querida Andréia vai apresentar aqui, bem aqui na frente, certo? O que a gente vai fazer, né? Eu tenho falado desde o começo dos nossos encontros, nesse início, que o seu texto não pode ser produto de improviso. Você tem que se preparar agora, ler mais, praticar mais, refletir mais, para que desenvolva uma capacidade crítica, para que aguce a quantidade de conhecimentos que você tem, para que no dia da prova, embora seja um tema inédito, você minimize as possibilidades de cair algo absolutamente fora dos seus conhecimentos. Dificilmente o Enem coloca um tema absolutamente fora do conhecimento das pessoas, mas é necessário pensar, ler e pensar mais, refletir criticamente, criticamente. Nós vivemos na sociedade da superficialidade, em que a vida passa em toques de dedo, um mundo de 10 centímetros, uma caverna moderna do Platão, já ouviu falar nisso? Leio sobre a caverna de Platão, quer dizer, então, eu tenho que pensar criticamente, como é que está a educação brasileira, questões contextuais, o alcoolismo, será que tem, eu tenho que ler mais e dar uma abrangência maior a isso? Tudo o que eu disse até agora, antes que os textos apareçam, é planeje o seu texto, planeje o seu texto, não é algo que vai demorar muito, mas que é fundamental. Nesse planejamento inicial, você define essa tese, nós vamos ver uma agora, e mais ou menos, sabendo que a introdução, matéria da nossa próxima aula, não falte, não é? Formas de como introduzir o texto, contexto e tese, eu sei que minha introdução tem um contexto que pode ser uma referência histórica, um dado estatístico, uma citação, uma referência, uma comparação com uma série, etc., não é? Que vem descendo nas linhas do meu parágrafo de introdução, e nós vamos ver isso, e nós chegamos à tese que é a declaração argumentativa, não é? Então, fiquemos com isso daqui, gente. A tese, ela está na introdução, a tese é a escolha que eu fiz, a tese tem um caráter argumentativo, eu dizer que isso daqui é um giz não é uma tese, não é uma tese, eu dizer que ele é um giz e que ele muito ajuda a aula, é uma tese, porque ganha um caráter de especificidade, ganha um caráter subjetivo, embora o texto seja escrito em terceira pessoa, então não duvidem, toda opinião que nós temos a respeito de algo é uma tese, a questão é, apresentar a tese simplesmente na introdução não dá conta dos propósitos do texto dissertativo argumentativo, daí vem porque aquilo que nós vamos dar, muita ênfase aqui, o desenvolvimento, mas inicialmente para saber o que é tese é muito importante isso, vejamos o exemplo, eu peço que a minha mais que querida Andréia coloque aqui, por favor, já estão vendo Andréia? Sim, vejam só gente, analisem esse texto que está no material que está aparecendo agora para vocês, vamos analisar essa introdução a partir de uma perspectiva não só do sentido que ela coloca, mas também a partir de uma perspectiva de como foi construído o desencadear dessa introdução até chegar a tese será que ela tem tese? Ela foi escrita lá para aquele tema o tema foi sobre preconceito dos surdos, preconceito dos surdos não, desculpem, contra os surdos, os desafios da educação em relação aos surdos. Vamos fazer uma análise muito básica aqui dessa introdução para perceber se ela foi planejada ou não. Ela é aleatória? Quando eu corrijo um texto, eu, pela experiência, consigo perceber se o seu texto ele foi improvisado, aquele tipo de texto que o aluno pega a caneta, morde, chupa, faz um monte de coisa e começa a escrever no improviso. Escreve uma frasezinha pequena, aí olha para cima, morde uma caneta, beija uma parede, faz uma outra frase e aí de pouquinho... Não, gente, você tem que planejar, definir a tese antes de começar. Planejar, definir a tese, estabelecer o desenho da minha introdução, eu vou começar fazendo um contexto, depois eu vou fazer uma relação com o presente e com o problema do texto e em seguida eu coloco minha tese. Vamos ver isso daqui que já está aqui disponível para vocês. Lembrando, temos desafios da educação dos surdos aqui no Brasil. Vejam só, em razão de seu caráter excessivamente militarizado, a sociedade que constituía a cidade de Esparta, a gente veja o caráter aparentemente incoerente que esses primeiros ditos aqui do texto nos trazem. Porque, veja, o tema é os desafios da educação dos surdos no Brasil, dos surdos no Brasil. Aí, esse nosso redator aqui, ou redatora, nos começa falando de Esparta, inicialmente, por um corretor, causa um certo estranhamento, vejam só, mas também uma possibilidade de surpresa. Quer dizer, como é que eu resgato nesse contexto inicial algo da antiguidade clássica, é absolutamente possível, como é que eu adeco isso à minha tese? Ou como é que eu coloco isso dando coerência, isso é um desafio do redator, como é que eu coloco isso dando coerência ao meu... Ah, para eu vir mais para cá? Aqui está ótimo. como é que eu adeco isso dando coerência ao meu texto? Vejam só. Em razão de seu caráter excessivamente militarizado, a sociedade que constituía a cidade de Esparta, na Grécia Antiga, mostrou-se extremamente intolerante com deficiências corpóreas ao longo da história, tornando constante, inclusive, o assassinato de bebês que apresentassem que apresentassem deficiências, que as apresentassem, no caso, as deficiências corpóreas. Ela diz que as apresentassem, por exemplo, ponto. Veja, eu quero só lembrar o nome técnico de quando começa a letra maiúscula e se coloca o ponto final. O nome disso é período. Aliás, o seu planejamento de texto, também, sobre a introdução, pode levar em consideração uma quantidade de períodos. Gente, começa com a letra maiúscula, ponto, não é? Ou ponto de interrogação é sempre uma pausa forte. Quer dizer, começa com a letra maiúscula, ponto, aí o que é que vem em seguida? Uma letra maiúscula, dando início a um novo período sintático. De um modo geral, um parágrafo é composto por dois, três, às vezes até quatro períodos, não é? Mas que tal você também planejar, se é possível, no seu pretexto, a sua introdução a partir do planejamento dos períodos? Quer dizer, no período um eu vou fazer referência a isso, vou transitar para o período dois que vai ter isso. Isso também é uma forma de planejamento que ajuda demais. Imagine você escrever o seu rascunho já com os, mais ou menos, os períodos da introdução prontos ali, pelo menos sugeridos através de pontos. É muito, facilita demais. Então, no primeiro período, no P1, chamamos assim, nós temos aqui uma referência à cultura grega, à antiguidade clássica. Mas eu quero que vocês percebam um detalhe, a escolha, embora ela tenha esse caráter textual de informação, ela não é inocente. Veja, não é aqui que está a tese. Não é. Mas veja que eu estou preparando a estratégia do autor, ou da autora foi o quê? a apresentar um contexto histórico que remete a uma relação do Estado com o quê? Com deficientes. Veja, não eram apenas deficientes surdos, mas quando ele coloca essa questão em pauta, ainda sem argumentar, ainda sem trazer a questão, a problemática para a sociedade brasileira, ele cria, na cabeça do leitor, essa dinâmica essa dinâmica de relação indevida, pelo menos para os nossos padrões morais contemporâneos, a partir da Declaração dos Direitos Humanos, uma relação indevida entre o Estado e os seus cidadãos, no caso, aqueles que tinham alguma deficiência, como ele diz, deficiência corporal, mas que fique muito bem estabelecido. quanto mais longe eu vou na história, ou quanto mais longe eu for do Brasil, eu tenho que ter um zelo no interior do parágrafo para fazer essa transição do passado para o presente. Nós já entendemos que quando aqui na introdução ele cita que havia assassinatos de bebês que já nasciam com alguma deficiência corpórea, como ele diz, ele chama atenção, veja que a escolha também, ela chama atenção do leitor, as escolhas que nós fazemos são muito importantes, ela meio que quase choca o leitor, e isso, embora o texto seja informativo inicialmente, tem uma função argumentativa. Mas prosseguimos, gente, olha o próximo período, depois de ter feito essa referência histórica, passados, vejam só a transição do passado para o presente, você pode trazer da seguinte maneira, nessa transição, atualmente, sim, a palavra atualmente é da língua portuguesa, o contrário é mito a respeito dela, ponto, atualmente no Brasil ou na contemporaneidade, olha aí que palavra bonita, no Brasil, aos que usam odierna mente, eu acho um pouco forçação de barra, mas está lá, nos nossos tempos, nos nossos dias, são palavras de tom adverbial temporal que fazem essa transição, caso você faça uma referência histórica, do passado para o presente. Então, ele escreveu assim, vamos analisar no detalhe, gente, passados mais de dois mil anos dessa prática tenebrosa, veja que o redator, o redator, a redatora adjetiva, o que já vai dando pegadas de posicionamento, mas ainda não temos a tese, nós temos apenas um redator que disse conhecer história, demonstra ter conhecimento de história, conhecimento básico, eu tenho um redator e ao fazer isso, demonstrar conhecimento, ele está contemplando a competência dois, o uso de conhecimentos de outras áreas, quer dizer, diante de tantas possibilidades, eu relacionei essa temática atual a um fator histórico grego, mas prossegamos para a gente ver onde é que está a liga entre o que ele contextualizou e o tema, vejam vocês, passados mais de dois mil anos dessa prática, olha a adjetivação que dá um tom já de criticidade tenebrosa, ainda é deploravelmente perceptível, veja, deploravelmente também, é um advérbio de modo, mas é um advérbio de modo que já traz uma carga de sentido, uma carga semântica de criticidade, veja que ele aos poucos é como se estivesse num crescente, ele sai de uma informação e aos poucos vai jogando o temperinho da criticidade até chegar, como nós veremos, a tese, deploravelmente perceptível, sobretudo em países subdesenvolvidos como o Brasil, então veja, dois mil anos depois dessa prática, sobretudo em países subdesenvolvidos como o Brasil, atenção à existência de atos preconceituosos perpetrados contra essa parcela da sociedade, ou seja, o que é essa parcela, olha o elemento de coesão, competência 4, aqueles que apresentam algum tipo de deficiência corpórea que são o motivo primordial para que se perpetue como difícil a escolarização plena de deficientes auditivos. Então vejam, gente, eu tenho no segundo período, eu estou querendo que você perceba o seguinte, eu estou querendo que vocês percebam o seguinte, a sequência introdutória do texto de quem escreveu não é por acaso, é claramente pensada, eu saio de uma dinâmica histórica, depois dessa dinâmica histórica em que eu cito a relação do Estado lá, espartano, daquela sociedade com os deficientes e eu trago essa discussão por meio dessa comparação, é óbvio que ele usou uma imagem muito forte a respeito da matança assassina de bebês, é óbvio que aqui não se mata surdos, mas a força hiperbólica da imagem respinga na nossa sociedade, como ele diz. O que basicamente o seu segundo período fez é que mesmo depois de dois mil anos, essa prática que ele chama de tenebrosa e deplorável ainda ocorre no Brasil por atos de preconceitos ocorridos e praticados pela sociedade e isso justifica ou justificaria o fato de que essa parcela, no caso, dos surdos, dos deficientes auditivos, seja prejudicada na sua escolarização. Então, basicamente, ele já se manifestou. A ideia de preconceito, a ideia de que mais, gente? Preconceito, a ideia de relação tenebrosa, esse conjunto, essa mistura de tudo, leva, leva, a sociedade a imprimir contra os deficientes auditivos ou só entregar a ela uma escolarização muito ruim ou inexistente. Então, vejam, aqui nós percebemos nessa introdução que há uma relação entre o primeiro período e o segundo, uma relação de criticidade, mas ainda temos o último período. Vejam só, esse panorama nefasto suscita ações mais efetivas tanto do poder público quanto de instituições formadoras de opinião com o escopo de mitigar os diversos empecilhos postos frente à educação dessa parcela social. Vejam só, aqui vocês não confundam, porque esse último período, ele tem meio que uma cara de quê? De intervenção social, não é? Vocês não confundam isso porque, vejam só, porque a intervenção, você pode sugerir mais ou menos dizer que por isso é preciso pensar em formas e tudo, mas não, obviamente, não é para dar uma intervenção social na introdução. Eu acho que ficou aqui para vocês clara a ideia de que a ideia de que a tese está no segundo período, a tese que é colocada aqui, ela é colocada como o que motiva a má escolarização dos estudos é o preconceito, não é? Que ele diz que é o motivo principal para que isso se perpetue. Em outras palavras, gente, diante do universo, diante do universo de possibilidades, de tese mesmo, eu tenho certeza que se você fez a sua introdução no passado, você pensou outra tese. A que esse autor escolheu é o preconceito social aprofunda a má educação oferecida aos surdos. É essa tese que o desenvolvimento vai desenvolver. Quando eu declaro uma tese, e ela pode estar no segundo período, ela pode estar no terceiro período, de um modo geral está na parte final da introdução, o importante é que você tenha consciência da sua tese. Você veja o que é a sua tese. Ora, se eu não sei qual é a minha tese, o que eu vou defender no desenvolvimento? Eu tenho que ter essa, digamos assim, eu sou um ser, eu estou respondendo à prova. A minha resposta, a provocação que o tema coloca, é a minha tese. É claro que eu vou colocar, se nós pudéssemos fazer o desenho dessa introdução, seria o que? Referência histórica, tese e relação com o que? Com a intervenção social, que não é obrigado e é pouco comum. Mas você poderia, por exemplo, dando aqui um exemplo qualquer, façamos aqui um exemplo qualquer, vejam só, na sua introdução, você poderia fazer o seguinte desenho, fazer uma citação, eu posso abrir o meu texto com aspas, com a citação, pode, é uma das tantas possibilidades que inclusive nós veremos. Eu posso fazer uma citação, em seguida, eu faço um comentário genérico, como se eu explicasse essa citação, eu trago para o tema, para o problema do tema, eu relaciono a citação ao problema do tema e, no último período, se for o caso, eu coloco a minha tese, que é o que eu vou defender no desenvolvimento. É uma possibilidade. Você também pode fazer, sabe o que? além da referência histórica, você pode iniciar o seu texto fazendo uma alusão a uma série, por exemplo, não é? E em seguida, eu relaciono a ficção com a realidade, onde eu apresento o que? A problemática sugerida pelo tema e apresento a minha tese. O importante é que isso não seja um improviso, não é? A introdução, como nós veremos nos nossos próximos encontros por si só, ela é apenas dizendo, olha, eu entendi o tema e está aqui a minha tese. Como é que eu digo que eu entendi o tema e está aqui a minha tese? Pelo contexto que eu escolhi de como aquilo desemboca para quê? Para a tese. Não é? Como aquilo desemboca para a tese. Mas o importante é que eu tenha... Gente, imagine você ter algo dessa natureza aqui antes de começar o seu texto, essa sequência. Você pode fazer disso um primeiro período, comentário no segundo, o tema, colocando, saindo, por exemplo, trazendo uma interpretação dessa citação e relacionando com o tema, com o problema, aqui no terceiro e o último seria a sua tese. Vamos supor também, veja só, você pode abrir o seu texto com dados de uma notícia. Dados. Dados. Agora, cuidado com dados. primeiro que eles não são obrigados de serem utilizados. É mito. É mito. É mito quem disse é tem que ter, não tem que ter. É possível que haja, mas não tem que ter. Eu posso abrir com dados, agora, comprováveis, viu? Não inventem dados, não. E dados mudam. Cuidado no processo de estudo, você de repente está estudando com um site de uma página que está ali em 2003. mas é possível que você veja, dados, não é? Você faça uma interpretação desses dados, não é? Você traga para, apresente o tema Brasil e o problema no Brasil, essa situação, tarará, a situação, problema, e por fim você coloca a sua tese. Vejamos aqui, suponha que você é a favor da redução da maioridade ou não seja a favor, aqui eu não estou defendendo nada, mas suponhamos que você defenda a redução da maioridade para 16 anos, não é? Aqueles que defendem, por exemplo, podem abrir o próprio texto apresentando dados da participação de menores em crimes violentos, apresentando como se estivesse informando mesmo, não é? Em seguida, você diz, por exemplo, depois do primeiro período, depois de apresentar os dados, é claro que isso daqui é uma coisa genérica, eu digo que isso aqui comprova a necessidade de mudança na legislação, você aprofunda um pouquinho mais, uma linhazinha a mais, depois você apresenta o tema dessa maneira, a redução da maioridade é algo que se impõe com grande força na nossa sociedade, sobretudo devido a isso e a isso, você coloca já dois pontos, né? Sobretudo devido a isso e a isso, né? Quer dizer, você coloca uma causa ou duas causas para reduzir, ou aqueles que defendem a permanência da legislação como está, também poderiam usar dados, ou qualquer, o importante, o que que eu estou dizendo? o importante é que você tenha consciência desse processo inicial, ele também se estende, vejam só, para os demais parágrafos, eu sei que no momento de tensão como a redação do Enem, eu sei que no momento de pressão como a redação do Enem, como o Enem como um todo, o Enem como prova, não é? fica sempre essa coisa do nervosismo que existe, que é natural e que é necessário muitas vezes, né? Até para você dar uma acordada. Agora, o que que eu estou dizendo? Eu posso também planejar o meu desenvolvimento, eu posso planejar a possibilidade que eu vou ter de argumentação, né? O que que fica dessas nossas duas experiências? Aliás, se você não viu o vídeo anterior, veja aí, está tudo lá disponível, o que que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que você precisa ler mais, você precisa desenvolver a criticidade, você precisa ter mais conhecimentos, precisa praticar mais e precisa entender que o seu texto não é produto de mordida na caneta. O seu texto é produto de planejamento consciente do que vai se transformar seu texto. Você vai para o rascunho mais ou menos com um certo planejamento arquitetado ali, nos nossos próximos encontros, nós vamos aprofundar isso, mas antes, eu quero dizer a vocês que eu deixei aqui, eu fiz essa análise inicial, que tal você fazer essa análise que eu deixei aqui, não é? e mandar comentários lá no nosso Instagram do Enem Action a respeito desse comentário ou mandar para mim, não é? É o meu Instagram, professor Teófilo Bevilacqua. Já me matei no Instagram, meu professor. Esse exemplo B, o que você tem a dizer? Vamos discutir sobre ele. Será que eu tenho uma tese? Será que o primeiro argumento tem a ver com isso? Então, gente, para finalizar, é isso. Eu quero que vocês pensem o texto de maneira técnica. a partir dos nossos próximos encontros, nós vamos tratar de coisa bem específica. A introdução, a relação entre tese e contexto, os tipos de tese, os tipos de contexto, eu espero por todos vocês nos nossos próximos encontros. Espero que vocês tenham entendido o que nós dissemos agora, nesse nosso curto espaço, e agora a gente fica com ele mais uma vez, o nosso mais querido David. Beleza, professor. Vamos lá, vamos ler o recadinho da galera aqui. Alguns recados estão sendo enviados aqui ao vivo. Um deles é da Stephanie Brito, mandou um recado para a gente pelo canal do YouTube Hawaii Educacional, no bate-papo aqui do ao vivo, e ela disse, gente, parabéns pelo ótimo trabalho de vocês. Estão me ajudando e muito nos estudos. Ela é de Fortal, de Fortaleza, no Ceará, Stephanie Brito. Muito bem, obrigado, Stephanie. É isso aí. Também tivemos aqui a nossa querida Letícia Rocha, que é do Piauí. A Letícia Rocha postou um story, marcou o Enem Action, e a gente, claro, repostou. Então, você também, poste um story com a gente, sei lá, bate um print do seu celular, como a Letícia fez, ou então, tire uma selfie com o seu material de estudo, de onde você está assistindo a aula, dê o seu depoimento sobre o ao vivo, sua crítica construtiva, seu feedback, que a gente adora receber os seus relatos aqui, o relato dos enenzeiros, né, professor? Tanto durante o processo das aulas, como depois, quando vem a aprovação, quando vem, né, uma notícia positiva, né, a gente fica bem feliz de receber. Então, a Letícia, ela comentou aqui, é, no celular é ruim, mas o que não vale é desistir. Então, aí, a Letícia deu o recado dela, o relato dela, e é importante, professor, porque muita gente fica se limitando, ah, porque eu não tenho um notebook, porque eu não tenho um computador, eu não vou assistir a aula, o Enem Action é um site totalmente responsivo, ou seja, você também pode acessar ele pelo seu celular, então, por qualquer aparelho, um aparelho móvel, ou então, um computador, qualquer aparelho você acessa, o enemaction.com.br ou o YouTube, né, os dois sites também cabem em qualquer dispositivo, tá certo? Então, assista a sua aula pelo celular, pode ser que para alguns, né, pela conexão, às vezes, utilizam redes de dados, 4G, possa ser mais problemático, mas mesmo assim, a aula está aqui para todo mundo, então, não deixe que esses probleminhas te impeçam de assistir uma aula ao vivo e compartilhe as nossas aulas, né, professor? Estamos no YouTube também para isso, para ser mais fácil esse compartilhamento. Compartilhem, viu? Vocês estão sendo convocados a compartilhar essa minha aula agora. Isso, inclusive o professor Rodrigo Forte disse que está compartilhando com todos os alunos dele. Ah, é? É, é verdade. Bom, eu vou fazer uma declaração em espanhol. Vai, vai lá. Estou curioso. Rodrigo. Começou bem, né, Rodrigo? Rodrigo, eu tenho muita satisfação de hablar contigo. Vamos dar uma misturada para ficar uma coisa legal, né? E muitas grácias. Aplausos, um espanhol muito bendito, né? Um espanhol perfeito. Medíocre, né? É, professor medíocre ainda está na média, não sei. É, eu estou abaixo, é isso que tu quis dizer, né? Não, claro que não, professor, que é isso, professor? Teófilo, a Maria Alice Dias, que é do Rio de Janeiro, disse aqui, comentário profundo para você, viu? Oi, Maria, vi profundo. Profundo comentário, ó. Qual é, Maria? Aula top. Ah, é, obrigado, Maria. Imagina, nós estamos tão longe. Gostou? Não é? Eu com o meu sotaque, você com o seu. É, exatamente. Todo mundo se entendendo através da língua portuguesa. Nós, nós diretamente de lugar nenhum para todo o Brasil, né? Não é? Sendo transmitidos aí ao vivo. Professor Teófilo Bevilá, quando nós temos aula próxima semana. Próxima semana já começa julho. E aí, ó, a gente ainda não atualizou nosso calendário no site, mas a gente vai fazer isso. Ainda amanhã a gente tem esse calendário atualizado, mas o Breno já me contou uma novidade. O Breno, nosso queridíssimo aqui do Anem Action, contou que próxima semana nós teremos uma aula especial de atualidades. Hum! maravilhosa aula com o professor novo, que vai estar estreando aqui no Anem Action, que é o professor Marcos Black, professor de atualidades, e ele vai estar dando um aulão temático maravilhoso, que vai falar como você pode estudar para o Anem assistindo a séries ou a filmes. Então, isso é maravilhoso, né? Hoje em dia, essa coisa da série, realmente, além dela fazer pensar, ela nos faz, ela é um texto, ela aumenta os nossos conhecimentos de mundo e também nos ajuda a refletir de maneira mais crítica, o que é muito bom. É verdade, é verdade. Eu estou indo aí para frente, mas antes eu vou deixar a André falar sobre uma publicação maravilhosa que está no nosso Instagram, eu sei que ela quer falar sobre porque ela faz parte dessa publicação, né André? Conta aí. Com certeza, galera. Olha, eu fiz um videozinho para o professor muito legal e foi postado lá no nosso feed e está no nosso IGTV também, que são dicas para você dar o gás nos estudos agora nesse segundo semestre porque você pensa, ai meu Deus, já está chegando agosto, já é agosto, a gente pensa em julho, mas já é agosto. Ontem eu estava nos primeiros passos ainda, tu lembra? Eu pensava que a gente estava em maio, em abril, já estamos em julho, praticamente. Aí você fica, ai, mas já é julho, o que é que eu vou fazer? Já é agosto, o que é que você vai fazer? Você vai dar o gás nos estudos, galera. E eu coloquei lá cinco dicas para você, dar o gás, mas também ficar tranquilo, não se desesperar porque ainda dá tempo, sempre dá tempo, então fique tranquilo e veja o vídeo que eu também estou muito boa, maravilhosa. Sou, sempre, sempre. Daquele jeitinho, daquele jeitinho, sensacional. Com certeza. Olha, o Rodrigo Forte acabou de dizer que o seu espanhol foi perfecto. Perfecto? Olha aí. Gostou? Rodrigo, eu vou entender isso como um bom coração que você tem. Sabe por quê? Porque eu sei que você tem um bom coração, mas eu sei também que tem muito deboche nessas duas palavras. Mi coracione está um poquito triste contigo, Rodrigo. Foi uma rima. Muito bom, muito bom. Ela está fazendo poesia e tudo, não é uma poesia trilingua, italiana, espanhol, português. Galera, esse propósito aí, essa proposta do vídeo da Andrea, na verdade, é a proposta para todo o nosso mês de julho, a gente está entrando no mês de férias, e mês de férias, o Enem Action não para, tá certo? É férias para vocês relaxarem, mas nós não estaremos de férias, estaremos trabalhando, mas trabalhando com a proposta um pouco mais diferente do que é o usual, porque julho é mês de relaxar, é mês de férias, então você vai ter conteúdo na Enem Action, muito conteúdo ao vivo, conteúdo nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Facebook, mas é um conteúdo diferenciado, então, como o vídeo da Andrea foi aí, esse top 5, né, de estratégias de estudo, né, Andrea? Como a primeira... E que aquele, quando eu estou falando aqui, vocês não veem não, vocês sabem que eu sou exagerado, não é menos que o Rodrigo, é claro, que é um debochado, ele disse que o meu espanhol é bom, é bom saber que não é, não é? Mas às vezes eu estou aqui, o nosso Davi, ele bate uma foto, às vezes pega você de surpresa, fica péssimo, e ele publica no Instagram, quando vocês perceberem que meio que eu estou parando assim, é uma pose, para ver se sai legal, mas ele não para, ele pensa que ele para, mas a sua mente, ela funciona diferente quando você está ao vivo, ele pensa que ele fez assim, mas na verdade ele está assim, entendeu? Sou de gêmeos. E aí pega uma pose, você vai ver as fotos, as fotos hoje ficaram maravilhosas, está certo? Professor Teofilo, eu estava falando sobre a proposta de julho, e aí como o vídeo da André, a primeira aula ao vivo, a primeira aula ao vivo, ela também vai ser nessa pegada, então por isso que você não pode perder, próxima semana a gente vai divulgar a data, vai ser na segunda, ou na quarta, e agora, para você que viu nosso story, Teofilo Bevilá, ele está mantendo um suspense, tem uma participação especial, que vem sempre a brilhantar, sempre fechar nossos ao vivos, e ele está vindo, é o André, vem André, ele é meu, não é meu, eu quero ele, não, tira a mão na bunda dele, tá ótimo, só porque assédio, só porque assédio, ó, o nosso mascote, o nosso argumentoso, não é, a maior, a maior inspiração, que nós temos aqui, para dar aula, veja, uma reverência, quase religiosa, contra ele, não é, quer dizer, a favor dele, a favor, a favor, é, o nosso objeto, atenção, uma foto, muito boa, quase, e leão, gostou? Então, vou deixar aqui, o nosso maravilhoso, deixa ele aparecendo aqui, deixa ele aparecendo, deixa ele aqui com a gente, agora ele é meu, nem estou pegando na bunda dele agora, e aí, com essa cena maravilhosa, eu, Teófilo, e Argumentusso, vamos encerrando a aula de hoje, e até a próxima semana, galerinha, tchau, 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 valeu. E aí